Chegou ao meu conhecimento que o novo comandante do exército, um tal de Abiel, já começou a reunir os homens para a próxima batalha. Mas todo o povo está desesperado, sem a arca, sem o juiz deles. Seria interessante que você conquistasse a confiança de alguém lá em Belém. Ah, mas isso eu já consegui. Vou procurar homens que voltaram da batalha. Você acha que nós vamos ser atacados novamente? Tenho certeza. Eu sou do exército, pai. O que o senhor espera que eu faça? Não, 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 não vaza, Nata. Eu já perdi Ziff, eu não quero perder você também. Reis. Este programa tem o patrocínio de... Trindade, natural de Cabo Verde.